Por que é que se chama Rua do Poço dos Negros à Rua do Poço dos Negros? Bom, o topónio resulta da existência, na Lisboa do século XVI, de um poço onde se enterravam escravos, escravos negros, ou seja, um túnel coletivo. Este poço foi mandado de construir, por assim dizer, pelo rei do Manuel, em 1515, e resulta do facto de, atualmente, até a época, os escravos que moriam eram abandonados nas praias, eram enterrados, não eram enterrados, eram deixados abandonados nos campos, e porque os escravos não podiam ser enterrados nos anos de igreja, como sucedia com os homens livres. Isto criava situações de saúde pública, havia relatos de escravos que eram lançados a partir do alto de Santa Catarina, no rio Tejo, uma espécie de ganjos do século XVI, e havia problemas de saúde pública, como eu dizia há bocado, que levaram o rei a intervir e a procurar corrigi-los, de uma forma mais sanitária, talvez, mas não muito digna, enterrando-os num poço que era aberto e mantido aberto e fechado, e aberto e fechado, e aberto e fechado, na Rua do Poço dos Negros.